Vou fazer um agradecimento ao Luciano e à companhia dele. Vamos fugir! Vamos fugir! A minha prima Iliede continua presente entre nós em representação de umas filhas. Saúde para todos vocês! Se há mais olhos que a partidão esteja maior que vê até hoje! Obrigado, Luciano! Tudo bom para ti, mereces!